E aí galera, tranquilinho? Aqui quem fala é o Darkimana171, trazendo mais um gameplay do momento. E o gameplay de hoje é nada mais nada menos do que a nova franquia da Eidos. Race of the Tomb Raider. Desde a primeira aparição da Ilumina Lara Croft e seu título de game Tomb Raider, ela não deixou de colecionar fãs por todo mundo. Ela tem uma legião de fãs que agregaram suas personagens a famosas e luxuosas feiras cosplays. Modelos famosos encarnaram a belíssima heroína virtual como sinônimo sexual, pois Lara é uma gata sexy, de pele morena e de lápis grossos e cartões. Marca registrado em seu desenhista. Em 6 de julho de 2001, é lançado para o mundo Tomb Raider e mais uma franquia Tomb Raider A Origem da Vida, interpretada pela belíssima atriz Jajelina Jolie, que vivenciou o papel de Lara. Para quem não sabe, Lara Croft é a atriz virtual do segmento de videogames PlayStation 1, fora a criada para viver o papel Tomb Raider, na série de jogos eletrônicos criada pela gigantesca Eidos Studios. O filme, embora muito bem escrito e vivido com o título anteriormente, segue uma história diferenciada do game. E falando do filme, falaremos então de Lara Croft, interpretada por Jajelina Jolie no filme Tomb Raider. É filha de Lord Rochling Croft, John Voight, um cérebro arqueólogo que desapareceu em 15 de maio de 1985. Lara trabalha como um foto jornalista e foi criado na aristocracia britânica, até que um dia houve o som de um relógio na sua mansão e é localizado em um compartimento super secreto. Na verdade, este relógio é o olho que tudo vê, o olho de Horus, que começou a funcionar sozinho na primeira fase do olhamento dos planetas, algo que só acontece há cada 5 mil anos. Este relógio anda regressivamente e é a chave para se encontrar os dois pedaços do Triângulo da Luz, que em virtude do seu imenso poder, foram escondidos em partes bem distintas do mundo. Uma parte está no Camboja, na África, e a outra está na Islândia. Se estes dois pedaços se unirem na hora do alinhamento, dará ao seu dono poder para controlar ou destruir o planeta, pois quem requer esse imenso poder é um grupo chamado os Illuminates, que querem ter esse poder custe o que custar. Malfred Power, Lauren Green, é o principal interessado a si. Lara decide enfrentar esta sociedade secreta. Falando sobre mitologia, por que não falar sobre o deus Horus? Segundo a lenda, o olho esquerdo, o da figura de Horus, simboliza a lua e, o direito, o sol. Durante uma luta contra o deus Sete, ele arrancou o olho esquerdo de Horus, o qual foi substituído por este amuleto, aquele do começo da figura, que não lhe dá visão total, colocando então em sua cabeça uma serpente. Depois da sua recuperação, Horus pôde organizar novos combates que olivaram a vitória sobre Sete. Era a união do olho humano com a visão do falcão, animal associado ao deus Horus. Era usado em vida para afugentar o mau olhado, após a morte, contra os infortunos do além. O olho esquerdo representa a informação abstrata, controlada pelo lado direito do cérebro e representada pela lua, e simboliza um lado feminino, com pensamentos e sentimentos, intuição e capacidade de enxergar um lado espiritual. O olho direito de Horus representa a informação concreta, que é controlada pelo cérebro esquerdo. Esse lado é responsável pelo entendimento de letras, palavras e línguas, e é mais voltado ao universo de um modo masculino. Os egípcios também utilizavam o olho de Horus em fragmentos como parte de seu sistema numérico, as partes do olho em representação das funções, cada parte com seu valor. Agora vamos falar do estrondoso Reis of the Tomb Raider e a subsequência de Tomb Raider Definition Edition. O jogo mostrou a origem de Lara Croft. O brimitará uma Lara mais experiente e exploradora do que vindo no título anterior. Porém, o foco principal continuará sendo a sobrevivência aliada com furtividades. Ali de inimigos humanos altamente privados, a heroína voltará a enfrentar a natureza voraz, desde as avalanches inesperadas até ursos polares gigantescos. Reis of the Tomb Raider Disponível para Xbox 360, Xbox One, PS4, PC, chegará aos consoles da Microsoft no dia 10 de novembro e a versão para PC no início de 2016. Já a edição para PS4, sairá somente no final do ano que vem. Reis of the Tomb Raider é um videojogo de acima e aventura. Décimo primeiro título da série Tomb Raider e o sexto produzido hoje como título anterior da franquia pela Crystal Dynamics, uma sequela do jogo de 2013. Tomb Raider, Reis of the Tomb Raider foi anunciado pela Square Enix no final do mesmo ano, como já dito, para a PlayStation 4. Reis of the Tomb Raider foi formalmente anunciado numa conferência da imprensa em 9 de junho de 2014, com o primeiro video a ser mostrado mais tarde no mesmo dia durante a representação da Microsoft na E3. A atriz britânica Camilla Lugton faz novamente o papel de Lara Croft e Rihanna Pritchett é de novo a responsável pelo enredo do jogo. Em Reis of the Tomb Raider, Lara tenta descobrir a mítica cidade-russa de Kitsie, que segundo as lendas, contém os seguidores para a imortalidade. O jogo se resume assim. Depois de Tomb Raider, a experiência que Lara Croft e Camilla Lugton teve com os sobrenaturais e amatais foi encoberta pela organização da Trent. Para provar que não está louca, Lara fica obcecada em encontrar verdades sobre os mitos por todo o mundo. Antes de morrer, o pai de Lara estava a pesquisar a lenda do Koichi, o imortal, e a partir de suas notas, Lara e John Mayava viajam para a Sibéria para tentar descobrir a localização de Kitchen, uma cidade mística construída no século XIII, nas margens do lago Etzlovia, por Yuri II, o grande príncipe de Vladimir, e que, segundo as lendas, contém o segredo para a imortalidade. Em uma corrida contra Trinity, que quer encontrar a cidade primeiro, Lara tem que sobreviver contra os humanos, animais e o ambiente para descobrir a realidade sobre o mito e tornar-se aquilo que está destinada. O game ganhou um novo vídeo com gráficos de alta qualidade. Foi em uma sexta-feira que os produtores mostraram uma forma alternativa de jogar. A protagonista Lara Croft poderá passar por uma fase inteira sem ser detectada pelos inimigos. Com isso, a personagem usa de furtividade para distrair as pessoas e se esconder. Em Ace of the Tomb Raider, Lara mostra seu novo visual e imagens inéditos. A fase em questão foi exibida durante a feira de jogos Gamescom, realizada no início de agosto. O vídeo conta com os direitos de franquia, Noah Huggard, e uma demonstração sobre a nova forma de jogar. Segundo ele, caberá ao jogador escolher como enfrentar as situações. Lara Croft pode usar vários artifícios para se manter oculta, como andar nas sombras, mergulhar na água e se esconder em meio à vegetação. Para atirar os inimigos do seu posto, há opções como arremessar objetos ou utilizar arco e flecha, e assim disparos de tiros que chamem a atenção para outras partes do cenário. Lara vs. Vida Selvagem Conquiste um mundo fortemente protegido e seus segredos. Enfrentando condições difíceis e paisagens instáveis, enfrente animais selvagens e perigosos que atuam como um guardião de túmulos antigos. Explore ambientes interativos e enormes. Tumbas totalmente mortais. Explore espaços antigos e enormes, e cheios de armadilhas mortais. Adivinhe enigmas e decifre antigos textos para revelar cifras, enquanto avança um mundo cheio de segredos para descobrir. Combate em guerrilha. Use o ambiente para sua vantagem, subir em árvores e nadando debaixo d'água para fugir ou derrotar os seus inimigos. Configure o conjunto de equipamentos de Lara, armas e munições para o seu próprio estilo de jogo. Construa explosivos e flechas usadas por ela. O milhado jogo de Tomb Raider já feito. Qualidade CG, filme, FX, roupa de corpo físico em tempo real. Juntamente com cena de desempenho, máximo para lhe trazer o jogo de Tomb Raider mais envolvente e visualmente surpreendente já feito. É isso aí galera, aqui é o Dark Mana 171 e eu espero que vocês tenham gostado desse gameplay filme módico. Até mais e tchau tchau. Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei, está aqui! Set os cargos! Ah! 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 Move, dammit, move! Ah! 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 What's this? Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto